Boa noite, amigos. Eu sou o Erso Amorim e esse é o canal do Clarinete. E hoje nós temos aqui a nossa famosa sessão Papo com o Mestre, com ninguém menos do que o seu Joel Barbosa, que é um dos grandes professores do Clarinete desse país e um dos grandes pesquisadores também. Dificilmente alguém nunca ouviu falar do professor Joel Barbosa e hoje ele está aqui gentilmente conversando com o canal do Clarinete. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade de tempo, pela sua aceitação aqui em participar do nosso quadro. É um prazer, Erso, né? Estar podendo participar e trocar essa ideia, né? E, principalmente, parabenizar essa proposta que você traz e está realizando. Acho que é muito importante para a classe de Clarinete do Brasil. Tenho certeza que vai contribuir muito com os Clarinetistas iniciantes, mas também com os professores de Clarinete e com os colegas Clarinetistas. Espero que venda muita energia para seguir sempre em frente. Que legal. Vamos lá, então. Então, eu acho que uma curiosidade de praticamente todo mundo que conhece o trabalho aí é como foram, como foi que começou os seus estudos na Clarineta? Como é que você chegou na Clarineta? Tem um pouquinho pra gente. Acho que... Acho que com a maioria dos Clarinetistas do Brasil, né? Eu comecei também numa banda de música. Na banda da Guarda Merim de Cacicaba. A Guarda Merim é uma entidade para menores carentes. Comecei a aprender lá. Depois que eu fui para o Itatui, tocava também na banda ali, fiz o concertório. Passei para a Unicamp, fiz a graduação. E aí consegui uma bolsa do governo. Bom, também tem a bolsa para estudar em Itatui, lógico. Eu fui morar lá, né? E depois com bolsa também do governo e bolsa da Fundação Vita, eu fui para os Estados Unidos e fiz o mestrado e doutorado. Hoje eu trabalho como professor de Clarineta na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Música lá. Muito legal. O senhor falou aí do seu vínculo universitário com a Universidade Federal da Bahia. Muito legal. Mas uma parte muito importante do seu trabalho tem a ver com os alunos iniciantes, né? Que é justamente a questão da utilização do método da Capo. Para quem não conhece, é o método mais famoso atualmente, que é mais utilizado para aprendizado de instrumentos de sopro coletivamente, né? Em bandas de música. É um trabalho que é muito útil aos professores. É o mais utilizado, provavelmente, no Brasil inteiro. E eu acredito que em alguns lugares do mundo também, né? É mais citado no Brasil porque a proposta é para o Brasil, né? Eu sei que alguns países, alguns colegas de alguns países que eu estive, acabavam... Ah, vou experimentar para ver como funciona aqui. Mas a música é brasileira e, às vezes, como eles não conhecem, não faz tanto sentido, né? Mas o resultado desse trabalho, com esse método, eu tenho apresentado em vários lugares do mundo. Exatamente em congressos mundiais, né? Em outros lugares. Da ISM, que é a Associação Internacional de Educação Musical. Então, o resultado tem que ser apresentado. O método nem sempre usado porque esse método, ele tenta... Ele é construído, né? De maneira que você aprenda música, né? Faça música a partir da cultura, da sua cultura. Inicialmente, os primeiros passos dele é isso. Então, a música brasileira para a música, né? E, na verdade, são dois métodos. Eu da capo e eu da capo com a criatividade. Para a banda, para os professores de sopro, né? Sim. Da capo e da capo com a criatividade. Tanto um como o outro pode ser usado também só para clarineta, né? Individualmente ou em grupo. Ele é pensado em grupo, né? Legal. Porque as vantagens do grupo é maior do que só o individual. A combinação dos dois já seria o ideal, né? E o da capo com a criatividade é o mais pronto para isso, né? Que eu indico mais, na verdade, que ele vem depois. E a ênfase que ele traz é em cima da criatividade, como o próprio nome diz. Legal. Então, já que a gente está falando sobre alunos, não somente de clarinete, né? Mas também de outros instrumentos e tal. Como o senhor vê a importância da base para os estudantes de instrumentos de sopro e especificamente de clarinete, né? Como é a sua relação com esses estudantes, né? Se o senhor tem muito contato com estudantes do Brasil inteiro, de clarinete, como que é? Eu acompanho mais os estudantes iniciantes de banda de música, né? Tanto nos painéis da Funarte ou encontros de bandas onde eu vou e acabo dando aula, né? Em várias regiões do Brasil, né? E também, teoricamente, através do trabalho de alguns colegas que falam sobre banda de música. Mas na prática mesmo, quando eu vou dando aula para eles, é o que eu vejo. Sim. E também dando aula para a banda em Salvador mesmo, os meninos que eu acompanho, que vão lá na universidade para aprender. Alguns iniciantes, já com alguns anos de estudo em bandas de música, a maioria. Ou projetos sociais. É semelhante, não são iguais, né? O processo na banda e numa organização social, né? Mas, quando a gente fala de base, a gente pensa logo na base da técnica de tocar. Emocadura, respiração, posição das mãos, postura, a intervenção. Mas, a principal base do bom iniciante, nem sempre é a técnica. Eu chamo assim, a principal base para você ser um clarinetista, né? É a base da música, é você ser um músico. O bom clarinetista é aquele que é um bom músico. Então, assim, o iniciante é importante que, além de ter uma boa técnica de clarineta, né? A base da técnica é realmente ter uma boa embocadura, um bom controle da emissão de ar, né? O som, da articulação, essa base da técnica, né? É o que cumprimenta isso, que é ter uma boa percepção musical, uma boa apreciação musical, né? Ter uma boa leitura de partitura. Quando eu falo de percepção, eu falo de ter um bom ouvido também de tocar de ouvido. Saber tirar o músico de ouvido é trabalhar muito a criatividade, né? Que é improvisação, que é a composição. Desde o início, né? Desde as primeiras notas, como o da capa eu coloco. Aprendeu? Vamos improvisar. Se aprende uma nota, aprende de ler na partitura, aprende improvisar sobre ela, né? Aprendeu a brincar com ela tocando de ouvido com outro colega que faz emita e toca, outro emita, né? E constrói alguma coisa com ela musicalmente falando. Então, a experiência musical dessa base, né? Vem da construção não só técnica, mas realmente musical em si, das habilidades musicais. E uma delas que faltou mencionar é a memorização. É importantíssimo. Desde pequeno, tá memorizando. A banda de músicos tem muito disso. Você vai tocar marchando, muitas vezes. Você tem que tocar de cor, né? Sim. Isso serve pro resto da vida, né? Você vai fazer o curso de Munique hoje, por exemplo. Eu não sei como tá exatamente hoje, mas tem dez peças que você vai tocar. Em geral, quatro conceitos tem que ser de cora, né? Conceitos que são orquestras, você não tem que tocar de cora. As peças de cliente e piano, nem sempre tem que tocar de cora. Geralmente, o Fábio de Brames é uma musicâmera, né? Não é uma peça pra solo e acompanhado. A não ser as peças são do Quarenta Solista, né? Eu lembro de você tocar nas variações. O Rigoletto você tocou? Foi. Do Bassi. Lid Bassi. Lid Bassi. Sim. Então, essas peças como essa Lid Bassi, que você tem o piano acompanhando o clarinete. Às vezes, é importante tocar de cora, né? Num concurso como Munique, o concurso de Genebra, os grandes concursos de Nova York, etc. E a importância de tocar de cora não é só pra tocar melhor, não é isso, né? Às vezes, pra tocar piora até quando piora. Mas é que você exercita uma capacidade mental, né? Que precisa ser exercitada como ser humano, expandida cada vez mais. Então, falando um pouquinho ainda mais sobre o método da Capo, ele preza pelo ensino do clarinete juntamente com a teoria? Exatamente. Você aprende, na verdade, você aprende primeiro a tocar, por exemplo, a nota no instrumento. Depois, você aprende como ler na partitura, a teoria dela ali, né? Aham. Aí, a partir dessa nota, duas notas, você constrói. A partir das duas notas, você vai ter uma melodia escrita, né? Vai aprender a melodia. Às vezes, a melodia não é escrita, é a de ouvido, que é a de ouvido, né? Que são melodias que ele não consegue ler ainda teoricamente, mas consegue tocar de ouvido, né? Aí improvisa sobre essas melodias, ou a escrita ou a de ouvido. Aí memoriza para tocar ela, né? Memorizada também. Que bom. E, em geral, com o colega do lado, né? Num grupo, né? O ideal é que toque sempre em grupo, desde o início. A aula individual é necessária, né? Insubstituível. Assim como a aula em grupo, né? Pelo menos no domingo dois, né? Sempre arranja um colega para tocar com você. Além do professor. Às vezes, o professor não dá em tempo de tocar junto. Mas tenha um colega para fazer os duetos com você. No século XVIII, quando a clarineta surge, né? Os principais métodos do século XVIII, né? Todos os métodos do século XVIII da clarineta, tem como base o dueto. Olha que interessante. Isso é uma informação muito importante para a gente, professor. Eu falei do século XVIII, é isso. Mas, no século XIX, você pega o método do Closier, por exemplo, na primeira metade do século XIX, você sabe a quantidade de duetos e como os duetos estão presentes ali. Você pega o método do Bema, que é os dois principais métodos do século XIX, né? Também tem muitos duetos. Então, fazer música é principalmente tocar com o outro. Sim. Mais do que tocar sozinho. É também tocar sozinho, não. Professor, uma coisa que eu pergunto para todos os mestres que vêm aqui para ser entrevistados no nosso canal, é que a respeito dessa questão do YouTube, da internet, do clarinete, das informações sobre o clarinete serem encontradas muito facilmente. E, de repente, eu sou um aluno iniciante que quero saber uma informação sobre o clarinete, uma informação que seja de qualidade na internet. A gente sabe que tem coisas boas, coisas ruins. Como é que, de repente, um aluno pode conseguir chegar em uma informação de qualidade com tanta informação disponível? Como é que ele pode, de repente, tentar discernir o que é bom? Benéfico ou aquilo que pode atrapalhar ele, né? Exatamente. Um aluno iniciante, né? O cara está lá... Eu acho que eu vou falar o ideal, né, essa. Porque nas bandas de música nem sempre dá para ser no interior do Brasil todo, né? Como o Brasil todo. Nós vamos ter no Brasil hoje mais de 50 mil clarinetistas. E a maioria estão em bandas de música. Sim. E nem sempre nas bandas de música do interior, o professor do aluno do aprendiz de clarineta é um clarinetista. Nem sempre. A gente sabe essas realidades todas. Mas, assim, eu vou voltar no século XVIII e no século XIX, né? Então, você vai ver que a base, quando você fala do dueto, e nesses métodos vem a escrita ali, na linha de cima, o aluno, ali embaixo do dueto, o professor, né? Uma frase que pode resumir um pouco isso é a seguinte. Quando eu pergunto para alguns músicos de banda de pífano, por exemplo, Mestre, como que você ensina o aprendiz de flota de pífano? Algum desses mestres, eu já tive experiências no interior da Bahia, ele diz assim, ué, você põe aquele que não sabe nos pés daquele que sabe. Quer dizer, é o aprendiz e o mestre. Então, é difícil o aprendiz discernir na internet exatamente o que vai prejudicá-lo ou aquilo que vai ajudar ele a melhorar. Mas, se ele tem um mestre a quem perguntar, isso faz uma diferença grande, porque o mestre está direcionando ele no caminho. Se não tem um mestre de clarineta para ajudar ele a dizer, isso é bom, isso não é, né? É realmente, o próprio mundo da internet pode responder, né? Ele vê ali, abre o leque, veja com os outros colegas clarinetistas que tem, toca mais que você, né? E outros professores estão disponíveis aí, esperamos que agora com a retomada da associação brasileira de clarinetistas, né? A gente vai ter um site e vão ter colegas lá, profissionais de alta qualidade, né? Nível internacional, disponíveis já para responder, para conversar com todo mundo. Então, você passa lá o e-mail para a associação, que ainda não tem disponível esse e-mail, mas vai ter, você vai colocar aqui também, né? Isso. E pergunta, alguns colegas profissionais, professores, podem responder, olha, realmente esse material pode ser que não seja apropriado para você, pode ser apropriado para outro, né? Eu acho que o caminho é esse, ou seu próprio mestre, ou perguntar para outros, que tem mais experiência que você, né? Acho que é por aí que o aprendiz deve se cuidar. Bom, e agora para encerrar aqui o nosso bate-papo, que está muito legal, o professor Joel vai dar uma dica técnica aí para vocês, para o canal, para vocês praticarem em casa e vamos ver aí o que o professor vai falar para ele. Eu acabei falando várias, como eu falei, do método, né? E método, método, são dicas, né? São processos de aprendizado, né? Mas o método não existe em si. A maneira de você usar o método, a metodologia, como você usa o método, é mais importante do que o método em si. E o mestre que aplica essa metodologia, né? É a figura mais importante, porque o método só existe como referência sonora, e a referência vem em geral desse mestre, né? E a referência sonora também vem das gravações que a gente ouve, mas a gravação ao vivo é sempre melhor. Eu falei dessa coisa toda do método, né? Tem várias dicas ali, mas acho que a dica que eu daria é que se eu pudesse voltar lá atrás, no aprendizado da clarineta, né? O que eu teria feito, não fiz, né? Era ter expandido mais as possibilidades da clarineta. Não ficar preso apenas, né? A clarineta tradicional que a gente ouve, né? Eu teria procurado muito mais as outras clarinetas que eu não a conhecia, que eu vim conhecer depois com mais idade, né? A clarineta do choro, realmente, que eu só vim conhecer depois de 20 anos de idade, né? A clarineta do frevo, a clarineta do carimbó, que era a terra do oeste do Pará, é linda a clarineta do carimbó. A clarineta cigana, a clarineta no jazz. Essa, na verdade, eu ouvi conhecer antes da clarineta do choro. Por que será, né? A gente vivia no Brasil na época da ditadura e a influência norte-americana era, ainda é muito forte, né? É conhecer essas outras clarinetas pela própria internet. Você põe uma clarineta cigana, põe inglês de preferência, clarineta grega, coloca lá a música judaica, que é o clésime com clarineta. Então, todas essas clarinetas estão disponíveis. E assim como todos os grandes clarinetistas que estão disponíveis, quer dizer, ouça muita clarineta. De preferência, todas as clarinetas, né? Todos os toques de clarineta. O toque do carimbó, o toque do choro, todos esses toques. É importantíssimo abrir o seu horizonte. Isso vai refletir na sua própria maneira de tocar, né? De você como músico, né? Muito legal. Professor Joel, muito obrigado. Quero agradecer aqui. Estou muito honrado de poder ter entrevistado aqui. Foi uma honra para o canal. Tenho certeza que sua dica vai ser de grande ajuda para todo mundo, né? É uma coisa que a gente realmente precisa. Precisa ouvir, precisa estar aberta, mente aberta para as coisas e não ficar só em uma coisa, né? E muito obrigado mesmo, tá? Prazer. Se não precisar, vamos à disposição. É isso aí. Se você quiser entrar em contato com o professor Joel, aqui está o e-mail dele. Acho que ele vai adorar responder as perguntas de vocês. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de temas, alguma coisa que você queira saber sobre o professor Joel, sobre o canal, sobre a clarineta, escreve pra gente, procura a gente nas redes sociais que vocês estão vendo aí. Se você tiver alguma dúvida, procure a gente nas redes sociais, manda um e-mail, não fica com dúvida, tá bom? Procura a gente nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações assim que os vídeos foram publicados. Obrigado por você assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.